A comissão da Câmara, ela aprovou uma nova convocação aí do ministro da Economia do Paulo Guedes e também fez um convite ao presidente do Banco Central, o Campos Neto, do Campos Neto, para explicarem lá aquelas empresas offshore, né? O Paulo Guedes já deu alguma declaração sobre isso? Esse é um assunto que está tendo alguma repercussão aí nos bastidores? Como que está esse assunto aí sendo tratado em Brasília? Paulo, antes de entrar nessa questão do Paulo Guedes, que é também bastante importante, só para a gente colocar para a turma que está nos acompanhando quais são os próximos passos dessa PEC, tá? Porque isso vai causar muita volatilidade nas próximas horas e amanhã também. Está tendo essa reunião, como eu disse para vocês, pode ser que dessa reunião saiam algumas declarações e se forem declarações já nesse sentido que eu trago para vocês, isso já vai impactar o mercado ao longo do dia. Colocando em votação essa proposta amanhã, de manhã, isso também já deve trazer volatilidade para o mercado financeiro no final da manhã de quinta-feira. Então, fiquem atentos, porque foi feito um trabalho aqui dentro do Congresso para antecipar um maço a discussão da PEC dos precatórios. A apresentação dessa PEC no dia de amanhã é dentro de um limite mínimo. A previsão é que a PEC tramite aqui de 10 a 40 sessões, estão usando apenas 10 sessões, para falar de uma forma bem simples, para apresentar essa PEC, o que mostra que há bastante empenho para o avançar dessa proposta. Lembrando que essa proposta está atrelada justamente com a questão que envolve aí o Bolsa Família, porque uma vez solucionando a PEC dos precatórios, vai haver então espaço para a restauração do Bolsa Família. E é por isso que a turma está dando celeridade, e é também ali um ponto muito central o fato de poder ter possíveis alterações aí no texto que pudessem impactar o teto de gasto. Então, com essa sinalização de que não vai, a gente fica mais tranquilo por hora, mas a gente tem que esperar, porque depois da comissão especial, essa proposta vem para o plenário da Câmara e ali podem surgir novidades. Então, só para fechar esse capítulo da PEC dos precatórios, já botar um timeline aí para a turma, para a turma não ser pego de surpresa nas próximas horas. Por relação ao Paulo Guedes, ele esteve aqui no Congresso, eu falo ontem, e entrou mudo e saiu calado. Ele esteve aqui na ocasião da apresentação da reforma tributária, do relator da PEC 110, entrou mudo e saiu calado. Não falou com a imprensa, não tem falado com a imprensa, e agora está utilizando os advogados para ele dar uma petição. Essa petição, então, vai ser encaminhada para o Curador-Geral da República, que vai ser encaminhada para o Supremo Tribunal Federal. O fato é o seguinte, Paulo, ele tem evitado dar declarações públicas, vai recorrer aí aos advogados. Mas já há vários convites e convocações para ele vir aqui no Congresso explicar como você colocou aí inicialmente na sua fala. Então, tem tanto convites e convocações na Câmara, quanto no Senado. A questão é, ainda não tem uma data definida, isso ainda vai dar muito pano para a manga, porque se espera, sim, explicações dele. E a gente sabe que quando um ministro vem aqui para a Câmara ou para o Senado, a turma começa a fazer várias perguntas, e às vezes são perguntas que deixam o ministro um pouco alterado. Então, há expectativa, ele tem que explicar exatamente o que aconteceu. Lembrando para quem está nos acompanhando, o fato de ele ter offshore não quer dizer que ele cometeu algum crime, não quer dizer que ele cometeu alguma ilegalidade. O que está aí, a sombra que está levantada, é justamente a falta de explicação sobre isso e quais foram os procedimentos que ele adotou em torno da offshore. Então, tendo isso ainda não resolvido, eu coloco no radar dos investidores, porque a gente vai ter que esperar quais são essas explicações. E não sendo explicações, Paulo, que sejam plausíveis, a gente vai ter uma extensão da crise. E qual o impacto disso aqui no dia a dia? Paulo Guedes, ao invés de estar na mesa negociando votação de proposta, ele agora está tirando o tempo dele para tentar se justificar, para tentar dar informações necessárias para os advogados e para todo mundo. Então, sim, isso drena um pouco da energia dele no momento em que a gente está discutindo aqui algumas reformas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto